A quinta-feira na Bósnia foi marcada pelos 20 anos de independência da antiga Iugoslávia. Uma lembrança triste para a população. Há exatamente duas décadas, a então Iugoslávia estava em pleno desmembramento. Depois da Eslovênia e da Croácia, a Bósnia declarou a independência, que resultou em uma das piores guerras da segunda metade do século XX. Para lembrar a independência, autoridades levaram flores aos túmulos das crianças mortas durante a guerra e também visitaram cemitérios de soldados que lutaram pelo país, que ainda vive uma profunda divisão étnica. Os sérvios da Bósnia não reconhecem a data como um feriado nacional.